Música 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 Puxar um grito? Yau, 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 yau Mata esse cara na leste, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste, de novo Mata esse cara na leste, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste É, é leste, é nordeste, cê sabe Irmão, que eu moço nesse beat Cê sabe, Young é fistaleiro Né leste, né nordeste, tão se prepara Eu sou da Bahia, te mato Pique cangaceiro, não entende? É porque você sabe, mano, você tá panguando É, na verdade você é John No fistale você não é homem, pode pá É John, é John, se prepara Toma reverger de no queixo Tu se prepara, chama Young de Joe Bonjones Entende? Calma, calma, tá ligado Faça um flow, você é fraco, você é fraco Sabe, mano, apanhou É que eu falo de cangaceiro, você sabe Tá panguando, ele é o cangaceiro Cê sabe, sou mais pica, sou o Zé Baiano Então, calma, eu falo de Zé Baiano Cê tá ligado, essa é a levada, é Zé Baiano Porque eu te mato e ainda deixo a marca na sua cara Eita porra E aí, Dioz, não vai deixar a marca Na sua cara ou não? Tu que vai dizer, parceiro E aí, Ader? Dá-lhe o papo, cachorro Yeah Já tá virado, né Já tá virado Mas cê sabe que no verso eu faço um versículo Na verdade você pode vir do cangaço Porque aqui é Lampião e não vai ter pra você, Padre Cícero Só que você não aguenta, sua rima não tolero O Padre é Cícero, mas você mandando clichê E você não é muito sincero, não é? Mas é claro que fala de cangaço Mando bem aqui, você não aguenta, arte é rupestre É claro que eu falo de cangaço Porque Lampião cê sabe que é o Robin Hood do Nordeste Mas cê sabe que agora eu chego bem aqui e você não é isso tudo É que você é muito ruim Se o tema é Nordeste, me chamem até de Antônio Conselheiro Que eu mato você e defendo canudos, otário Mas cê sabe que esse cara aqui quer mandar de John Jones Mas cê sabe que agora eu chego bem aqui e você não aguenta E esse é o problema Engraçado que ele fala de John Jones Na verdade é o John do WWE Porque aqui eu sempre tô fortalecendo a cena Só que quer Mas cê sabe Você é otário Na verdade você vem aqui no Senaco Eita porra Mandou a brava John Se não Tô 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 E aí Augusto Oliveira Solta a sequência de balões Porra Aí Young começou Josi terminou Vocês que vão dizer Quem que vocês gostaram mais A enquete tá aberta Certo Família Essa é a segunda semifinal Depois disso a final Minuto Rotação finalizada 80% a 20% Josi num a zero Certo Josi terminou Josi começa E aí a D Solta o vídeo pra nós 30 segundos Porra Satisfação Young Satisfação cachorro Tamo junto Satisfação Só que ele fala que é Zé Baiano Mato esse cara que no verso é vexatório Não é Zé Baiano É só Baiano Porque aqui sou André Matias E hoje eu estrago seu velório Mas é claro Você não aguenta Chega no limite Estraga o velório Na verdade não estraga Porque tamo no período da Covid Mas cê sabe que comigo Sempre tá frustrado Falo de Covid Porque do mesmo jeito Se tiver ou não tiver Sempre o caixão vai ser o fechado Mas cê sabe que comigo Mato bem aqui E esse cara que não aguenta Reboltado Na verdade sou tipo Sessio 137 Quando eu te mato O caixão vai ficar até chumbado Mas cê sabe que agora Chego bem aqui E esse cara sempre é derradeiro É que eu falo de cemitério Quando eu te mato Cê sabe que hoje Eu sou o Zé do coveiro Só que eu falo de coveiro Você não é cordeiro Mato bem aqui Cê sabe que comigo De você eu sinto dó É claro que eu falo de cordeiro Tipo sacrifico a família Porque de cordeiro Você sempre é o jovem Isso aí Toma ali E aí tio Falou que era as logos É do caixão parça Vai deixar meu parça Na moral Adder Solta esse beat pro Young Solta esse beat pro Young Ih o DJ Bot saiu fora Chama ele de novo Solta um link pra ele aí Vou facilitar seu trabalho aqui Cachorro Calma aí Oh Boa Yeah 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 Calma Manda esse cara na leste Manda esse cara na leste Manda esse cara na leste Oh Calma 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 Oh oh Yeah yeah Calma Oh Yeah Ah É É Ah Ah Na verdade você é Zé Coveiro Você sabe Nessas ideias você vai se sucumbir Lógico você é Zé Coveiro Que eu sou preto Levanto porque o Young é o zumbi Não entende? Falo de zumbi Você tá ligado mano Nessa ideia você perde É zumbi Calma cê corre Só não é fucking dead Entende? Calma Faça o meu trocadilho Joby Young tá no gatilho Calma calma Não me retiro Se prepara cê Toma um tiro É que na verdade Você é Zé Baiano Não é Zé Baiano Fala de isu no ministério Não é WWE Você não é rei Muito menos faz o mistério Não entende? Tipo rei mistério Você fala de caixão Você tá ligado mano Então não take Pode ser rei mistério É caixão É porque na batalha É porque na batalha Eu ressurjo Tipo Undertaker Calma calma Tipo Undertaker Sabe né mano Cê tá ligado Pesa Pesa Não é Block Sua mente é presa É Block Slesner Oh Falo de Block Neda Você tá ligado Tá panguando E alguém tá te matando Oh Nesse beat Eu faço um flow Sai ligado mano Que eu não sou o slow Calma calma Você é fraco Tá ligado Eu te bato Não é Block Slesner Muito menos preciso Andar com o Paul Que é seu advogado Oh 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 Young Veio brabo na resposta Young 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 é outro mano Agora vamos ver O que a galera achou O Joe finish Tipo um minuto Por um voto Terceiro round Certo O Joe A gente tinha ganhado Primeiro Oito a sete Terceiro round Vai buscar por um gol Oh Só tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É que o beat virou Cê sabe Irmão Vai matar ou vai morrer Esse é o ivo improvisado Vai matar ou morrer Eu posso até morrer Tipo sabota Mas eu vou deixar o meu legado Então Pode pá Pode pá É que eu vou chegar Fazendo-me improvisada Então É na moral É Porque na verdade É racionais Mas cê sabe Que o seu frio nunca É racional Então Young no ataque Cê sabe né meu mano Não é jihad Mas Então é taque Então Falo de ataque Se preparar Expondo sua mente Como se fosse guerra de Irã e Iraque Irã e Iraque Pode crer Pode crer Pode crer Mas cê sabe que agora Chego bem aqui Nessa pura evolução Engraçado Guerra de Irã e Iraque Eles pregam Deus Que é sempre pontoso Mas no fim Acabam numa briga Por uma religião Não é Mas é claro Que cê fala de sabota Eu mato bem aqui No universo que acende É claro que é sabota Cê fica na sola da bota Porque quando eu te mato Você não me nota Que eu toco de Tormoral Land Só que fala de sabotagem Eu mato bem aqui Esse cara que é sujeito É tipo sabotagem Só que ele é a prova viva Que a pomba bronca A pomba branca Que traz a paz Sempre morre É tipo Irã e Iraque Irmão No freestyle eu vou te dizer qual é É Irã e Iraque Trapalhões Você é muçulmano E viciado também No seu maomé Entende? É trocadilho Que cê quer Então toma Cê é fraco Então vou te causar Vários hematomas Ah mas cê sabe que agora o freestyle é propenso Não é maomé Você que é muito ruim Por isso seu freestyle saiu mais ou menos Claro Mas cê sabe que fala de maomé Eu mato bem aqui no verso Você é muito ruim Sou tipo micro self Você que cê tá morrendo Usa rap Aham Aham É que É que Na verdade é maomé É mel ou abelha Cê sabe que você é fraco E no freestyle cê não cola com a minha gang Não treme É que na verdade é rap É IJ Sou BK Meu seiro Então pode chamar de Necta Gang Então Calma Falo de Nordeste Cê sabe né da peste Mas você sabe Causa sua vida Não é iluminati Nem é Egito Mas você sabe Sua mente tá perdida Como se fosse a pirâmide Só que aqui não tô de deboche Se for iluminati Cê sabe que eu aqui tô no iluminismo Só que eu sou o John Mas não o John Locke Só que você é muito ruim Cê quer falar de abelha Chega bem aqui na pura evolução Na verdade não é abelha Você é muito ruim Acaba de perder pra mim E fica zangão É Na iluminismo Cê sabe Irmão Que no freestyle você tá de cinismo Né no cinismo Eu sou o Young Sou forte da juventude Cê te batendo E você perante o renascentismo Então Cala sua boca Falo de renascentismo Cê sabe irmão Que esse é o baile Cê saco Cê perdeu Então Se prepara né piva Porque agora Te dou várias punchlines Falou da fonte Mas cê sabe que agora Chega aqui Esse cara decaiu É claro que é fonte da juventude Só que falaram que cê sempre vai ser jovem Sempre um bom MC Parece que foi mais uma fonte de uma fake news Só que você quer falar demais Mato vem aqui Contando aqui pra tu É claro que cê quer falar demais Só que não é fonte da juventude É fonte da cura Quando eu te mato é razão Você tá de prosa Não é fonte da juventude É Bahia É fonte nova Então calma Segura Cê sabe né irmão Cê tá frio Não é Rio de Janeiro Mas não é beira Rio Ah mas cê sabe que agora O freestyle não tem percevejo É claro que é fonte nova Mesmo se fosse antiga Você não ganharia de mim Jogando uma moeda Pra fazer um desejo Só que vem aqui Eu mato bem aqui Sabe que agora Chego nessa evolução É que a batalha acabou Não é fonte Você é muito ruim Quando eu chego aqui Só casa e faço a fundação Iiii Pesado carai Pesado demais Certo Os dois MC Mandou o Kino Porra Caralho o nível Tá alto demais Esse bagulho parça Na moral Tá aumentando Cada semana a mais Mas o bagulho é esse Só um vai ficar Assim que a votação aparecer Vocês que vão votar Jozin que terminou Certo família Número um Pra quem gostou Das rimas de Yong Número dois Pra quem gostou Das rimas de Jozin E bora que vamos Como é que tá Essa enquete aí Já tá na tela Certo 71% A 29% Jozin para a final Certo E aí Yong Satisfação Cachorro Tchau 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 Tchau